Sempre digo, né? Todo homem precisa de estômago cheio, uma comidinha gostosa e saco vazio. Então, senhora, não esqueça disso, gurias. Leva isso pra sua vida. Leva isso pra sua vida. Todo homem precisa de estômago cheio e saco vazio. Eles, estando de barriguinha cheia e saquinho vazio, eles estão felizes. Entendeu? Então, é a verdade. Eu sei que, de repente, muitas pessoas vão me criticar por isso. Mas é a verdade, sabe? Então, você ajuda ele a esvaziar. Você não tá conseguindo? Tá com recomendação médica de não ter? Ajuda ele a esvaziar. Entendeu? Então, assim, você ama o seu marido? Não tem nada de nojo, gente. Entendeu? Maravilhoso. É a coisa mais maravilhosa que Deus inventou pro casal. Entendeu? Se você se descobrir, se você conseguir entender o seu corpo, você ter uma higienização adequada, né? Ter amor no seu relacionamento, no seu casamento, admirar o seu marido. Entendeu? Ninguém vive só de amor, gente. A paixão. A paixão, ela passa. Depois de alguns anos, aquela química toda maravilhosa, ela vai indo. Porque fica aquele feijãozinho com arroz. Entendeu? Então, aí prevalece o companheirismo. Prevalece a admiração. Então, você tem que conversar antes de casar. Ah, já casei, Andressa. Já casei. Então, já casou, amiga? Então, eu, tá? Te recomendo pra você. Vai no médico. Faz alguns exames. Porque você pode estar com alguma alteração no seu hormônio. O médico pode te dar alguma vitamina que pode te ajudar. Entendeu? Que, às vezes, a culpa não é sua. Às vezes, é falta de alguma vitamina no seu corpo. Algum hormônio tá desregulado. E tá fazendo com que você fique mais frígida. Entendeu? Então, você pode estar com vários traumas junto do seu marido. Entendeu? Então, você pode procurar um médico, né? Procura um psicólogo. Procura um psiquiatra.